Oi mamãe. Oi meu amorzinho. Oi mãe. Oi Cristina. Quais foram suas notas? Eu tirei 5,1. Parabéns meu amor. Eu tirei sim a nota máxima. Você não fez mais que sua obrigação. Meu amor por você ter tido essa boa nota, eu vou te levar para assistir um filme. Mácio. Eu só comprei ingressos para nós dois. Iba. Quando eu chegar, eu quero ver essa casa brilhante, ouviu? Sim. Eu acho que minha mãe não me ama. Desde que Vinícius nasceu, ela me trata assim. Eu entendo é porque ele é mais novo. E os filhos pequenos precisam de mais atenção. Bom, agora vou limpar a casa. Três horas depois. Finalmente terminei. Vou descansar um pouco. Chegamos. Como foi o filme? Muito bom. Vão dormir. No dia seguinte. Bom dia mãe. Bom dia mãe. Bom dia crianças. O café da manhã está pronto. Bom comando. Bom comão rápido. Ok. Comendo. Nos já vamos. Na escola. Oi amiga. Como estão indo as coisas? Não muito bem. Por quê? É que minha mãe parece que só ama meu irmão. Parte 2 Não é? Não é? Vamos lá.